É disso que, de fato, se trata o seguro residencial, o vínculo das pessoas com seus lares, muito além da área construída. Se antes de 2020, nossa casa era nosso refúgio de descanso, os últimos anos ampliaram as funções da residência. E esse argumento pode ser muito interessante para vender seguro residencial. Quem costumava ficar em casa por pouco tempo considerando o período de trabalho fora de casa, locomoção, cursos e formações, atividades de lazer em shoppings, bares e eventos, restaurantes e lanchonetes, festas, shows, atividades físicas em academias e parques e até visitas a amigos e familiares. Passou a se encontrar muito mais em práticas realizadas da porta da residência para dentro. Mesmo quem não chegou a trabalhar no modelo home office precisou adaptar os momentos de lazer, educação e exercícios físicos, por exemplo, para uma realidade muito mais caseira. Assim, as casas ficaram mais equipadas e ganharam novas funções. Elas viraram salas de cinema, de aula e de reuniões, cozinhas de restaurantes, estúdios de yoga e muito mais. Tudo isso tem um impacto significativo em como as pessoas olham para suas casas. E, consequentemente, em como pensam em seguros residenciais, que vão além das coberturas de sinistros e abrangem também pacotes de assistência. Quem quer aprender como vender seguro residencial precisa saber que as condições gerais do seguro residencial das seguradoras geralmente especificam os riscos cobertos na contratação obrigatória, que incluem incêndio, queda de um raio, explosão, fumaça e queda de uma aeronave. As condições gerais divulgadas pela Bradesco Seguros, por exemplo, ainda incluem nas coberturas de contratação obrigatória impacto de veículos terrestres, aéreos, marítimos e ferroviários de objetos, máquinas, equipamentos ou corpos, de pessoas ou animais, tumultos, greves e lockout, reembolso das despesas com recomposição de documentos. Além das coberturas de contratação obrigatória, quais as coberturas do seguro residencial? Em sua estratégia de como vender seguro residencial, comunique que o segurado ainda pode optar pela cobertura de riscos como danos elétricos, danos ao jardim, decorrentes dos sinistros especificados na cobertura de contratação obrigatória, de impacto de veículos, de vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo, e de roubo e subtração de bens com arrombamento, despesas com aluguel, hole-in-one para os jogadores de golfe, tacos de golfe, joias e relógios, perdas e ou danos materiais decorrentes dos sinistros especificados na cobertura de contratação obrigatória, e de roubo e subtração de bens com arrombamento, obras de arte e bens culturais, perdas e ou danos materiais decorrentes dos sinistros especificados na cobertura de contratação obrigatória, de impacto de veículos, de vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo, e de roubo e subtração de bens com arrombamento, quebras de vidros, espelhos, mármores e granitos, responsabilidade civil, RC familiar, responsabilidade civil, RC danos morais, roubo e subtração de bens com arrombamento, vazamento de tubulações, vendaval, furacão, tornado, ciclone e granizo, são muitas possibilidades de coberturas do seguro residencial a serem exploradas no seu planejamento de como vender seguro residencial, e tudo isso sem mencionar os pacotes de assistência. Quer um vídeo somente sobre as possibilidades de assistência do seguro residencial? Deixe seu comentário.